O Café com TV está de volta e a colheita de café está chegando no estado. E hoje nós vamos ver que tem muitos produtores rurais investindo nas fazendas, não é isso Camila? Isso mesmo, vamos mostrar a história de uma família que deseja investir em cafés especiais. O segredo é o cuidado com o manejo e também a orientação adequada. Confere só. Há 30 anos na cafeicultura, a Lurdinha conseguiu este ano adquirir o primeiro maquinário para ajudar na produção dos 25 hectares de café em Monsenhor Paulo, no sul de Minas. O investimento da infraestrutura completa para o secador rotativo custou cerca de 200 mil reais. Antes eu ia, levava café em terceiros, em vizinhos, né? E era muita dificuldade. E agora para mim vai ser ótimo. Não vai precisar estar deslocando mais daqui, né? Esse é o agradecimento que eu faço ao Credivar, né? O Cicobi Credivar ajuda com o financeiro, mas também oferece aos associados um suporte técnico na lavoura. O papel do Cicobi Credivar é ajudar o produtor em todas as etapas da produção, no caso aqui o café. Então, além do suporte financeiro, a gente oferece também suporte técnico e gerencial através de parcerias com outras instituições. Na parte financeira, nós hoje trabalhamos com todas as linhas de crédito. No caso aqui da Lurdinha, para a colheita, a necessidade dela foi comprar equipamento para ajudar no beneficiamento. E nós entramos ajudando e esperamos que ela tenha muito sucesso com esses empreendimentos. Esse secador rotativo tem capacidade para beneficiar 50 sacas de café. Antes, a Lurdinha dependia de vizinhos e isso gerava um certo transtorno, porque ela gastava tempo e também dinheiro. Agora, com equipamento próprio, ela vai ter uma economia de até 20%. O intuito do financiamento, no caso dela, que usava de terceiros para estar fazendo a secagem, para fazer o beneficiamento do café. A gente entrou com o financiamento, a gente fez um financiamento para ela de investimento, para ela ter o equipamento na propriedade e ela conseguir fazer todo o processo produtivo dela na propriedade dela. Nisso, ela ganhou com logística, com tempo e a gente conseguiu auxiliar e beneficiar ela nesse processo. O Reinaldo é o braço direito da irmã na propriedade. A família quer aumentar a produção de cafés especiais. Para isso, eles vão atrás de tecnologias para ajudar no manejo. Eu já fazia cinco anos que eu estou com ela aqui, então tem sido um dos braços direitos dela. Então, a gente está fazendo de tudo para a lavoura produzir melhor e buscar novas tecnologias. E, em si, com esse investimento através da Credivar, eu acho que vai ter um grande benefício para nós, que vai melhorar em tudo, em termos de logística, redução de custo, benefício. Então, enfim, que não vai favorecer muito. Então, eu só tenho que agradecer a Credivar e os colaboradores que ajudaram. Um processo ainda novo e nem tão barato no mercado de cafés especiais é a fermentação. Os grãos são colocados dentro de um tanque como esse. O processo intensifica os atributos ou até mesmo muda a percepção sensorial do café. Muitos produtores hoje começaram a observar que alguns processos de fermentações induzidas no café poderiam subir alguma pontuação, melhorar o café, valorizar algum atributo. Então, hoje nós vemos que são processos inovadores, não existe ainda uma receita de bolo, mas todos eles buscam o quê? Deixar o café ali durante um tempo sobre a ação de micro-organismos e esses micro-organismos vão consumir o açúcar e o final na prova sensorial desse café vai ser ou uma intensificação de algum atributo que é pontuado ou então até surgir uma... mudar a percepção sensorial desse café. Então, o objetivo sempre está voltado para melhorar a qualidade, principalmente nesse mercado de cafés especiais. O tanque tem capacidade para produzir apenas três sacas de café e dependendo da temperatura, um tipo de bebida. Aqui ao lado a gente tem um exemplo de um fermentador que é utilizado. Esse fermentador tem capacidade para 1.500 litros, dá para produzir apenas três sacas nele. Processos fermentativos mais rápidos normalmente têm temperaturas menores, não existe uma elevação tão grande. E o resultado no atributo sensorial do café é uma intensificação mais leve. Agora, processos fermentativos mais longos vão acarretar ali notas mais alcoólicas no café, uma produção mais de álcool, vai chegar a temperaturas mais altas, a mudança na coloração do grão depois que vai ser, esse grão vai ficar mais amarelado, quebra um pouco mais de grão e vai acabar resultando em uma mudança sensorial daquele café. Ele não vai intensificar, ele vai sim mudar a parte sensorial dele. Mas aí tudo depende do gosto do cliente. Então ainda não existe essa regra da temperatura correta, mas existe sim em que nível e qual o objetivo da sua fermentação. E o Café com TV vai para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, para falar da AgriShow, uma das maiores feiras do agronegócio brasileiro. Uma grande oportunidade para ter mais capacitação e também ficar por dentro das novidades no agro. Veja só! Depois de três anos online, por causa da pandemia, o evento voltou a receber público presencialmente. Cerca de 150 mil pessoas. Durante todos os dias, a feira apresenta as tecnologias e novidades desse setor, que não parou um só dia. Prova disso são as exportações do agronegócio brasileiro, que atingiram 120 bilhões de dólares no ano passado. As feiras estão voltando, mas a indústria de máquinas agrícolas e o agro não parou na pandemia. Ao contrário, cresceram em muito. Era a resposta que o Brasil precisa para alimentar o brasileiro, exportar, gerar divinas. Um mercado que não para de crescer. 27% do produto interno bruto é representado pelo agronegócio. O presidente Jair Bolsonaro participou do evento e falou da importância do setor. A gente faz o possível por todos aqueles que produzem. E cada vez mais, nós queremos que o Estado participe das decisões de cada um de vocês. Estado bom é aquele que não interfere. Dá liberdade a quem quer produzir. Mais do que os outros colaborarem, e muito com o nosso PIB, os outros colaboram com a segurança alimentar. Colaboram não, garantem a segurança alimentar do nosso Brasil e grande parte do mundo afora. Um evento cheio de novidades e que agradou. Tudo que for procurar aqui da agricultura e pecuária, até agora, é o que a gente procurou estar encontrando. Muito maravilhado, bastante coisa nova, tecnologia. E agora é hora de falar de fruticultura aqui no Café com TV. Delfim Moreira recebeu este mês o Circuito Mineiro. E olha, os desafios do setor são muitos. Confere aí. Delfim Moreira recebeu este mês o Circuito Mineiro de Fruticultura, o Frutifica Minas. Os participantes receberam informações sobre o desenvolvimento da atividade, potencialidades da região e desafios para os produtores. As palestras abordaram o greening, a pior e mais destrutiva doença da fruticultura, e o manejo da nutrição e corretivos de solo para a citricultura. O município, segundo a Imater, está diversificado entre a agricultura, horticultura, fruticultura, extrativismo do pinhão e também a pecuária. No bairro do Morangal, o investimento é na citricultura, que atualmente conta com uma área de 46 hectares de tangerina poncã, com uma produtividade de 18 toneladas por hectare. Por ano, são aproximadamente 828 toneladas da fruta. Minas Gerais conta com mais de 140 mil hectares de área plantada e as mãos que fazem a colheita, aproximada de 4 milhões de toneladas. E você vai ver que produtores rurais buscam a diversificação e não ficam só no café. Olha só, nós vamos mostrar que um produtor rural de três pontas resolveu investir em morangos e está dando muito certo. A gente conta essa história depois do intervalo. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON